E Jibá Jibô, este é o nome do samba enredo da escola Deixa Falar. A tradução do Iorubá para o português seria fé. E nós vamos falar baseado numa cérebre canção do Gilberto Gil, que é Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Em 12 anos de fundação, a Deixa Falar já ganhou quatro vezes o Carnaval de Campo Grande. É a atual tricampeã. A gente está tentando trazer um número de ritmista diferente de tudo que já viu na passarela do samba. Muita interação da bateria com a galera. Este ano a gente promete fazer um show, um espetáculo na parte da avenida. Ainda falta um mês, porém o desfile das escolas de samba em Campo Grande já tem data definida. Dia 12 e 13 de fevereiro, na Praça do Papa, a partir das 19 horas. Quantas escolas desfilam este ano? São seis escolas que competem e uma escola que faz a abertura do nosso desfile, que é a Herdeiros do Samba. E depois, premiação, resultado? Isso, a apuração será no dia 14 de fevereiro, lá no Teatro Arena do Horto, e no dia 16 de fevereiro, no Armazém Cultural, a grande premiação das nossas campeãs. As escolas de samba já intensificaram os ensaios para o desfile. Tarde de sábado e aqui na sede da Deixa Falar na Vila Nasser, o pessoal já está chegando, viu? Porque à noite já tem a apresentação da bateria.